Você vai conhecer agora mais uma história de vida que mostra que a UFG é, acima de tudo, uma universidade feita de pessoas. Confira! Meu nome é Lucas Rodrigues, eu trabalho na Universidade Federal há 23 anos, mas a minha história começa no ano de 1975, quando meu pai era servidor da universidade ainda. Meu pai era vigilante, lotado na rádio universitária, ainda quando na Alameda Botafogo. E devido à necessidade da rádio, algum tempo depois ele passou a ser técnico de telecomunicações. E eu me lembro que ele trabalhava à noite e ele sempre me levava com ele. Ele tinha um problema de saúde que causava medo de ficar sozinho. E então me familiarizei com a rádio universitária nessa época ainda. Conheci os servidores que lá tinham, alguns que ainda permanecem aqui na universidade. Mas essa sensação de acompanhá-lo no trabalho, talvez tenha sido um dos impulsores que me fizeram prestar o concurso na universidade em 94. Trabalhei como vigilante, assim como meu pai, durante alguns anos. E em 2009 eu me transferi para a rádio universitária, onde eu trabalhei como técnico de telecomunicações também, na mesma função que meu pai exerceu no segundo momento do trabalho dele. Aqui tive a oportunidade de trabalhar com velhos colegas seus, revivendo bons momentos que eu passei na minha infância com eles, trabalhando com meu pai. E pude reviver isso agora, como profissional da área também. Esse momento que eu passei aqui na Rádio Universitária, com certeza ficará eternamente gravado na minha mente, por momentos muito especiais que eu tive aqui e momentos que me fizeram reviver muitas vezes os momentos que tive com meu pai. Música